Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Zéu na área e desta vez eu estou aqui com a minha câmera Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo minhas mãos, olha que delícia cara Mas seguinte, nesse vídeo aqui é um vlog rapidão, só pra contar pra vocês o motivo que eu me desfiz do meu antigo PS4 Entre aspas né, porque não é um antigo PS4 Mas muitas pessoas me perguntaram durante livestream, durante vários vídeos Zéu, o que aconteceu com o seu PS4? Por que você ficou sem jogar no PS4? O que aconteceu? Conta aí pra gente E eu fiquei falando sempre a mesma resposta pra vocês Eu vou responder isso aí no futuro vídeo, assim que eu pegar o outro PS4 E deixar ele nos esquemas que eu quero e zaza e zaza, eu expliquei isso pra vocês né Então seguinte, eu fiquei sem PS4 pelo seguinte motivo, pelo motivo dessa belezinha aqui ó Devido a este monstro galera, este monstrinho aí que vocês estão vendo aqui, talvez eu esteja longe do microfone Ou não Mentira, eu estou longe do microfone sim Devido a esse monstrinho aqui ó, como vocês estão vendo aí Mano, foca! Aí, devido a esse monstrinho que vocês estão vendo aqui, eu já mostrei no canal O PC Gamer aqui do canal e tal Quem não viu, o link tá na descrição, eu vou deixar aqui É o primeiro link aí na descrição, então é só clicar aí Que você vai ver qual é a configuração do PC E como ele é por dentro e tal Com mais detalhes né Então, o que aconteceu? Eu vou explicar com muita calma e eu espero que vocês entendam a história né Vamos voltar pra cá Tudo começou quando eu utilizava um PC com um processador da AMD Que era um FX6300 Eu tava com uma placa mãe antiguinha já Eu tava também com uma placa de vídeo que era uma R9 270X Que era a AMD também Aí eu falei, mano, quero investir pra valer no PC agora Saiu o GTA V para o PC, eu quero jogar um negócio do talo Ah, vocês sabem como é né Fazer os negócios tudo muito louco, rodando com gráfico cabuloso Então, aí eu falei, eu decidi que vou investir no PC Aí eu falei, só que eu acho que eu não vou ter money Eu não vou ter o dinheiro para investir totalmente nas peças que eu queria Que no caso era um processador 1.5 pelo menos E uma GTX 970, 16GB de RAM Coloquei gabinete, troquei tudo Placa mãe, troquei tudo Fonte Aí o que eu falei, eu vou vender meu PS4 E com a grana dele, eu vou pegar a placa de vídeo, o processador Não, com a grana do PS4 não deu pra pegar tudo isso não Mas eu vou pegar a placa de vídeo pelo menos Só que teve um porém Depois que eu montei o PC Nossa, eu falei estranho Eu tô falando demais com o pessoal do Rio de Janeiro Eu tô falando tipo ele Aí depois que eu vendi o Playstation 4, montei o PC Eu percebi Que eu fiz uma cagada muito grande Eu fui burro demais Sim, eu falo, eu fui burro demais Desculpem o palavreado Mas eu realmente fui muito burro Em ter feito isso Até meu pai falou Gustavo, espera, não faz isso Aí não Eu cabeça dura como sempre Fui lá e fiz Mas beleza Eu vi que tava sobrando dinheiro Aí eu fui E decidi pegar de volta o PS4 Por isso que eu fiquei mais ou menos aí Um ou dois meses Não, acho que foi um mês e pouco Sem o PS4 Mas aqui já estamos de volta E algumas pessoas devem estar se perguntando Mas é ó Você não falou que ia pegar um PS4 branco Você postou no Facebook uma foto do PS4 preto Aí depois você postou uma foto do PS4 branco Que coisa é essa, mano? Tá com a doença do Michael Jackson, mano? Então é o seguinte, galera Deixa eu explicar pra vocês Se vocês observarem bem O PlayStation 4 aqui, ó Nessas partezinhas aqui Ele é preto Tá vendo? Basicamente isso que eu coloquei nele É um adesivo É uma skin Eu comprei no Mercado Livre, tá? Caso alguém tenha interesse E foi mais ou menos uns 20, 25 reais É bem baratinho E é muito bom Deixa eu levantar ele aqui Pra vocês verem como ficou Ficou bem bonito, olha aí Parece que o console realmente É aquela versão branca lá Foca Aí Então, galera Como eu tava falando Realmente parece que o console É aquela versão branca, né? Que até dos lados, ó Fica Os adesivos Fica bem bonito Só nessas partezinhas aqui Que ficaram pretas, né? Olha aqui o O símbolo Deixa eu dar um zoom Mas eu acho que não vai focar direito É, até que focou Ficou muito show de bola E esse adesivo É um preço bem barato Inclusive ele é bom Que protege o Black Piano Porque quem não sabe Essa parte aqui do PlayStation É Black Piano Essa parte aqui Superior, né? Então ela risca pra caramba Com muita facilidade Mano, só de você olhar O negócio já tá riscado Então Eu decidi colocar isso aqui Agora que eu peguei Este novo PS4 Também Quem não sabe Eu tinha os jogos Todos os jogos que eu tinha No PlayStation 4 anterior Era em mídia digital Que eu pegava com a nova era Então ele foi junto Quanto com o console Aí eu perdi Então eu já peguei aqui Um GTAzinho maroto Para nós Jogarmos E fazer muitas gameplays Yeah! Eu acho que vocês conseguiram entender Aí a minha história básica De uma burrice De uma cagada Maior feita na vida Não sei Talvez eu tenha feito outras Mas Eu aprendi com isso aí Então Não se desfaçam do seu PS4 Mesmo se você for investir Num PC gamer Mas mesmo assim Eu não me arrependi Porque eu já estou aqui de volta Com o PS4 bonitinho Maneirinho E Tem mais um brinde aqui Brinde entre aços Um bônus né Que é isso aqui Quem me segue no Facebook Já viu Isso aqui é uma base do PS4 É uma base Genérica Vamos assim por dizer Porque a base A base original da Sony Custa uns 150 reais Pois é Aquela base Que fica embaixo do PS4 Eu vou colocar essa aqui E vou mostrar pra vocês Como que fica E já volto Bom Finalmente estamos aqui Pessoal Como vocês estão vendo aqui A base já está aqui Ela auxilia Um pouco No Na saída de ar né Porque quando Eu deixava o PS4 Apenas encostado Na mesa Ele ficava Bem justo Colado né Entre aspas Na mesa E não tinha Evasão de ar Então com essa base Tem evasão aqui ó Por essas laterais aqui Que eu não sei se vai dar Para vocês verem Direito Mas ela ajuda um pouco E também é bem baratinha Em relação ao original Da Sony Que é 150 Essa aqui acho que foi 15 reais Uns 12 reais Mais 8 de frete Deu bem barata E dá um visual Bem bacana ao console né Ela bem pequenininha Mas Dá um visual Muito Show Ao console Eu espero que vocês Têm entendido aí A história A minha breve história De uma cagada na vida Não façam isso Jovens Por favor Não cometam o mesmo erro Que eu Portanto Eu espero que vocês Tenham curtido Espero que vocês Tenham entendido Aqui a história Do canal Firmeza Uma outra coisa Que eu quero falar Para vocês Eu vou começar Um projeto no canal Eu não vou falar Muito sobre ele Mas eu só vou falar Que vai ser um projeto Bacana E provavelmente No próximo vídeo Eu fale melhor Sobre ele Firmeza Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui Se curtir Não se esqueça Do gostei Do favorito E Falou Fui